O Lô é igual o Tom Jobim, é difícil escolher alguma, é tudo bom, né? Mas essa da Lô é um álbum especialíssimo dele, que eu considero os três que mais me influenciaram, né? Fora tudo da esquina, tudo bem, mas os que mais me influenciaram pessoalmente foram Nuvem Cigana, o Via Láctea, que tem músicas belíssimas, e o Sonho Real, que a gente vai tocar agora. A primeira vista a paixão não tem defesa, tem de ser a grande artista, a querer se segurar. Faz tremer a perna, faz a vela vir a terra, quando alguém que a gente espera quer se enxergar, só pode pensar, já me faz mais feliz, tem bem o amor que peça, eu já quero feliz. Chega a estar, beleza, no mesmo momento, é, ilusão que voa, quando as mal de uma pessoa, chega às vezes, nossa pele, eu já quero se encostar. Vê seu pensamento, o paraíso, o teu momento, não se encostar. Um sonho real, faz surpresa pra mim, e trança o meu destino com alguém assim. Chega a estar, beleza, no mesmo momento, é. Sonho real, faz surpresa pra mim, e trança o meu destino com alguém assim. Chega a estar, beleza, no mesmo momento, é. Chega a estar, beleza, no mesmo momento, é. Chega a estar, beleza, no mesmo momento, é. Chega a estar, beleza, no mesmo momento. Que eu achei pra caminhar Vem meu anjo torto Avisar do meu conforto Ser meu bem em cada um Que eu amo orar Felicidade Pode estar pelo si Às vezes do teu lado Tem alguém a ver Chega a estar na beleza Com medo de sol Real Que eu amo Que eu amo Que eu amo